Pisa o árbitro, bola rolando, está valendo. Aí ele vai recomeçar lá atrás. Sabe de quem é o nome da emoção? Sabe de quem é o nome da emoção? Fim de papo no primeiro tempo. Daqui a pouco, show de intervalo, traz a cobertura completa pra você. Lances, gols, futebol na Globo. Aqui é emoção. 2 a 0. Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo. Se mandou pela direita. Tentou levantar, bateu! É porque é um jogador que gira mais a bola, né? Que tem, que dá de mânica, que dá ritmo. Diminuir o espaço de quem está fazendo o cruzamento dos lados do campo. Talvez a última bola não há mais tempo pra nada. A pita!